Fortes emoções reservam o capítulo de hoje da novela Cristal, capítulo de quinta-feira. A gente vai vender muito, você vai ver. Esse filho é meu? O filho que eu estou esperando é só meu? Ah, então você fez um filho sozinha? Ah, menina, para de ser otária. Vai, fala de quem é essa criança aí? Você está grávida também, não está? Você é tão fácil de se comover. Não. A Cristina, ela é sozinha. Então, por que você não vai cuidar do seu filho e deixa o meu em paz? E pode ficar tranquila, porque eu não vou perder meu tempo procurando seu marido. Olha o que eu falo, as coisas continuam do mesmo jeito, se é que elas não estão piores. Eu já nem penso mais em reconciliação. Aliás, eu nem quero que o João Pedro saiba de nada. Se você for um pouquinho inteligente, você vai ficar bem quietinha e me ajudar a manter esse segredo. Por que a Vitória está agindo dessa maneira? Ela é uma mulher tão segura, até quando ela vai esticar essa situação? Olha, não vem querer bancar uma desperta para cima de mim, não, que eu conheço muito bem essa sua laia aí. Você está falando isso para mim, porque depois você quer vir para cima com um teste de DNA e tudo que tem direito. E o que você tem a ver com isso? Eu sei, Paula, ela não perde a chance de jogar esse assunto na minha cara. Quando ela não está me criticando, ela nem fala comigo, nem me olha. Eu não quero exigir nada de ninguém, não. Eu vou criar meu filho sozinha. Fica tranquila, eu não estou interessada no dinheiro do seu marido. Não precisa se sentir ameaçada, tá? Olha aqui, Paula, eu sei que eu fui desleal, eu fui imaturo. Agora, puxa a vida. Escuta o que eu vou te dizer. Não se mete comigo. Eu jamais poderia imaginar que a Vitória, aquela rocha, aquela mulher forte, fosse reagir assim, dessa forma. Esa, perua. Ah, porquê que eu peguei uma rocha? Deixa, olha que você fez. Deixa, só fiz o que ela merecia. Cai fora, por favor, inocência. Pois é, você não acha que ela está exagerando? Poxa, eu sou testemunha, esses anos todos você não cometeu um deslize sequer. Será que ela não pode relevar um casinho sem importância? Pois é, Paula. Olha aqui, isso não vai ficar assim não. Preste atenção. Preste atenção. Avisa a sua sogrinha que é pra ela parar de azucrir a gente. Se o meu problema é do presente, por que nós vamos remexer no meu passado? Porque a próxima vez que eu cruzar ela, eu vou, eu vou bater um lera aqui, ó. Porque o presente é uma consequência do seu passado. Tudo que você viveu pode estar refletido na tua vida agora. As experiências traumáticas deixam marcas profundas. Não falem casinhos sem importância. E a inocência, continuando te seguindo? Não. Vocês não voltaram a se encontrar. Não, Paulo. As cicatrizes ficam na sua psique. Por exemplo, a carência de amor, solidão, frustrações. Eu sou mulher de sucesso. Os horas eu ainda tô nervosa. Não é pra menos, né, Cris? Eu entendo. Eu conquistei sozinha poder, riqueza. Vitória, às vezes... Aquela mulher aparecer lá no seu emprego e pro seu azar, a inocência tá por perto, e com essa confusão todas as coisas só vão piorar, né? E você conhece a inocência. Você sabe muito bem como ela fica quando roda a baiana. O desejo pela fama, pelo poder, não passa de um sentimento de inferioridade reprimida. Desculpa, eu não sou inferior. Ela desce do salto como ninguém. Mas nesse caso, ela foi amiga. E foi, Nina? Procurando alguma coisa? Não, nada. Como sabe, apesar de você me recusar tantas vezes, eu sempre soube que você ia cair nos meus braços. Ela só quis me defender. Agora eu tenho medo que ela tenha me complicado mais. Só que quem começou com os insultos foi aquela mulherzinha do João Pedro. Uma inocência. Tudo bem? Como vai? Ótimo. A inocência só respondeu e a garota bateu nela. É? Não acredito. Mas a inocência devolveu as duas bofetadas, Zora. É, eu e a Nina, a gente estava por aqui... Tão bem, né? Tão maravilhoso até que o tempo fechou. Olha, por favor, vai. Vocês deviam ser amigas, né? Afinal de contas, vocês são vizinhas. Por sorte, ela ficou com medo e se mandou de lá. Ela viu que não dava pra enfrentar a inocência, né? É. Ai, mas eu não sei, Zora. Ai, ai. Tô cansada. Consegui um trabalho hoje. Estou exausta. Conseguiu? Eu pensava que a mulher do João Pedro era tão diferente. Eles não combinam. Eu não entendo como ele foi se apaixonar por ela. João, a Marion saiu. Quando? Ela disse que estava muito cansada de ficar na cama e que ia dar uma volta. Tá. E a senhora deixou? Ah, Cris, ela também não é de se jogar fora, né? Não, não é isso, Zora. É o jeito dela ser. Ela não é mulher pra ele. João, o que eu posso fazer? Você sabe perfeitamente que a Marion, quando quer uma coisa, faz. Cris, essa mulher é você. O João te ama. A irmã dele mesmo disse que quando veio aqui, que é você que ele ama de verdade. E ela conhece bem o irmão, né? Minha filha, foi bom você chegar, porque teu marido vai te dar uma bronca, tá? Com licença. Só que ele preferiu ficar com ela. Será, Cris? Eu acho que foi por causa da gravidez. Foi azar. Um azar, não. Ela era a noiva dele. Eles estavam juntos. Ele tinha que ficar com ela mesmo. Você está bem? Estou bem. Que loucura é essa de sair sozinha, Marion? Você não foi passear? São os relatórios confidenciais. É o resultado da investigação até o dia de hoje. Ah, muito bem, Marcos. Você saiu por algum motivo. Eu te conheço, garota. Onde é que você foi? Quem que você foi ver, hein? O que que está acontecendo? Você demonstrou mais interesse pelo relatório dessa mulher? Essa mulherzinha é que ficou com meu marido. Uma hora sua mãe me liga, me tira do meu trabalho, dizendo que você está passando mal. E na outra você sai sem dar a menor satisfação. Ué, João. Talvez a tenda fique. Tudo indica que não. Parece que isso acabou. Você devia estar feliz, né? Eu do melhorei. Ah, está feliz? Sabendo que você está na rua, que você pode passar mal. Ô, Marião, você tem que cuidar do nosso filho. Foi a terapia? Fui. E como foi? Mas eu estou cuidando, João. Tanto estou cuidando que eu fui comprar os móveis para o quartinho dele. Mas você não comprou? Ué, não comprei. Eu não gostei. Agora eu vou procurar. Não vai procurar em lugar nenhum. Tivemos uma conversa. Ele me fez algumas perguntas. Mas eu não sei se essas sessões vão me ajudar. Ah, vão sim. Vão, Vitória. Se você colaborar. Agora você só sai comigo. Ou com a sua mãe. Ih, escuta aqui, João. O que é isso? Você não manda em mim, não, entendeu? Eu saio a hora que eu quiser, João. Ah, é? Aham. Então tá. Então também sai a hora que eu quiser. Elas podem nos ajudar a superar isso tudo. Superar? Eu não vou superar nunca. Para você é muito fácil, né? Pois você devia ter pensado antes de fazer o que fez. Está pensando no seu novo emprego, inocência? Aham. Ai, ai. Aquele silêncio. Aquele pó. Aquele Santos. Eu não vou superar nunca. Para você é muito fácil, né? Pois você devia ter pensado antes de fazer o que fez. Só para a sua informação, parecia que eu estava no cemitério. Ah, não reclama, vai, inocência. Você arranja um emprego e é num lugar decente. Decente? Eu já sei de toda a vida da sua amiguinha. O quê? Isso mesmo que você ouviu. Esse trabalho é santificado, meu amor. Dona Puri conhece todos os Santos. Todos os Santos saposos. Tem algum mistério no passado da Vitória? Que mistério? Sim, alguma coisa do passado. Dona Puri quer que eu reze com ela o Rosário. Três vezes por dia. Sabe, inocência? Algo que a incomoda muito e que talvez ela tenha trancado dentro de si mesma e agora está com medo de mexer. Ela está travada. Eu andei pensando e eu acho que Deus te enviou essa missão para que você possa se redimir dos seus pecados e purificar a sua alma. Adam é comunicado por Lisa que a agência decidiu correr os riscos e vai, então, contratar Cristal para estelar a campanha de cosméticos. Marião pergunta para Cristina por que ela está usando essas roupas e se ela está grávida e se João Pedro é o pai da criança. Inocência, que estava junto com Cristal, enfrenta Marião e as duas acabam brigando. Mais tarde, Vitória decide, enfim, procurar ajuda profissional e escolhe Beto, um amigo de João Pedro, como seu analista. Mas se recusa a falar sobre o seu passado e ainda Alex confidencia ao amigo Paulo que o seu casamento com Vitória está insustentável. João Pedro desconfia que Marião foi mesmo procurar Cristina e acaba proibindo a sua esposa de sair de casa sem ele estar junto. Marcos entrega a Vitória os relatórios sobre a investigação que fez sobre a vida de Inocência e também de Cristina. E por fim, neste capítulo, Alex tenta mais uma vez se aproximar de sua esposa Vitória, mas ela se mantém firme e acaba pedindo o divórcio. De qual cidade você assiste a novela? Deixe aqui embaixo nos comentários. Até o próximo resumo! Até o próximo resumo!